Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre SEO para blogs, tá? SEO para blogs e para sites também, tá bom? Se você está querendo ranquear no Google, ranquear melhor, né? Aparecer ali nas primeiras posições no seu blog, o SEO é uma excelente estratégia para você ir aplicando. Então se você gostou do assunto desse vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. A gente fala aqui nesse canal sobre marketing digital, SEO, sobre YouTube, e sobre vários assuntos legais que, para você que está começando aí no marketing digital, vamos junto porque a gente vai crescer junto, tá bom? Eu fiz uma pesquisa no Google e eu reuni algumas estratégias de SEO para blogs e para sites num post só para poder facilitar, porque são muitos fatores e é muito comum o pessoal desistir porque trabalha pra caramba, né, com blogs, postando conteúdo e às vezes demora a vir o resultado, quando o resultado começa a vir a pessoa já chutou o balde, tá? Então, assim, eu trabalho com estratégia de YouTube, para mim uma das principais estratégias, e uso também o blog como suporte, tá? Mas assim, a gente vê que o crescimento não é tão rápido, mas a gente vê que o crescimento, ele demora, né? E assim, tem que ter consistência. Eu estou falando isso também, mas assim, eu também estou vendo o meu ranqueamento crescer aos pouquinhos, mas ainda está muito pouco, mas eu acho que esse site aqui pode ajudar com as principais estratégias de SEO para blogs e para sites, tá bom? Vamos lá. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, vale a pena você estudar, vou deixar aqui embaixo alguns links para você dar uma olhada. Tem alguns vídeos de especialistas que falam um pouquinho mais sobre isso, e isso pode te agregar, né, a cada vídeo que você assiste, cada artigo que você lê, você vai botando mais uma pecinha aí no seu quebra-cabeça, no seu arsenal de informação, para você cada vez mais construir aí o seu... Se você vai trabalhar com blog, tem muita gente que constrói site sozinho, né, com direto no código. Cara, o jeito mais fácil é usar o WordPress. O WordPress é um CMS, né, que você posta conteúdo ali, tem uma ferramenta completa, bem completinho, com um clique que você instala. A maioria das hospedagens hoje em dia, se você contratar uma hospedagem, você consegue com um clique já instalar o WordPress, tá aí já começar a trabalhar, assim, em papo de meia hora, você já está postando conteúdo. Eu vou deixar aqui embaixo o link do lugar onde eu hospedo, que é a Hostinger. Estou super satisfeito, tá? Baratinho, suporte 10, nunca tive problema, tá certo? Então eu vou deixar aqui embaixo o link, dá uma olhadinha lá, de repente se você se interessar. Então, assim, eu escolhi o WordPress para trabalhar, para você adicionar um post, é super simples, tá? Então você vai ter aqui, ó, esse aqui é um post zerado. Você vai ter lugar para colocar o título. E aqui já começa a escrever seu conteúdo. E por aí vai, vai escrevendo. E aqui você também tem uma ferramentinha, você tem alguns plugins que podem te ajudar a fazer isso. O Yoast SEO é um deles, que eu super recomendo. Só o fato de você usar, você já vai aprendendo SEO, porque ele vai te indicando o que você tem que fazer. Tem outros plugins também que eu indico, que é o Prelinks, que você pode também colocar links amigáveis, né, que ele substitui um pouco o que o Bitly faz, só que com o seu domínio. E também tem outras ferramentas que eu vou falando aqui durante esse vídeo, tá bom? Então vamos voltar para lá. Vou carregar aqui de novo o post, tá vendo? Aqui é o título, aqui é o autor, tem as tags. Tá vendo esse verdinho aqui? É uma ferramenta do SEO, o Yoast, é uma ferramentinha que ela, tá vendo aqui, no caso, tem uma parte que está vermelhinha, mas ele vai indicando aqui se está ok, se não está, tá? Então ele faz a métrica, se seu post está legal ou se não está. E a gente vai acompanhando pelo blog por dentro, que eu acho que vai ficar legal assim, fica mais fácil de entender, para você que está querendo ranquear um blog. Então eu já falei do WordPress, né? Que é uma plataforma que é indicada para esse outro para blogs. Você também tem aí, vão ser os plugins, que você pode instalar no próprio WordPress. Basta vir aqui, ó, em plugins, adicionar novo. O Yoast é um, tá? Você vai ter plugins instalados, e durante aqui o vídeo eu vou falando outros. Eu vou deixar aqui também embaixo o vídeo que fala sobre a instalação no WordPress que eu também tenho aqui no canal. Escolha da palavra certa. Então, ali como eu mostrei, tem a ferramentinha aqui, o próprio Yoast, ele coloca aqui, ó, qual a palavra-chave que você quer ranquear? A frase-chave em foco. Eu vou ter SEO para blogs. Então, assim, você vai aqui no Ubersuggest, SEO para blogs, digita, e vai aparecer aqui o volume de pesquisa, 90, bem pequena, mas também ele vai ranquear para as duas palavras-chave. A dificuldade aqui está dizendo que é fácil, 23, né? Mas, está vendo, assim, está até em queda, porque acho que o pessoal está preferindo bastante vídeo. Está aqui, ele aparece aqui as palavras-chave, SEO para blog, SEO para blogs. O volume é pequeno, mas se eu pegar cada uma dessas aqui e somar, acaba dando um volume maior. Mas eu botei para ranquear para SEO para blog. Então, vem aqui, botei as palavras-chave e vou tentar utilizar elas no meu post. Eu coloco aqui, ó, a quantidade de vezes que está aparecendo, tá? Então, eu consigo acompanhar, se tiver baixa, eu vou adicionando, se tiver excessivo, eu vou retirando. Ele vai falando o que você tem que fazer. link de saída, bom trabalho, ou seja, links para outros sites, links internos, ou seja, linkado de uma página para outra, frase-chave na introdução. Então, tudo isso aqui, quando você começa a digitar, está tudo vermelhinho. Tá? Então, você vai, ah, isso aqui tem que corrigir, vai corrigindo um a um. Só você instalar esse Yoast, a gente vai te ajudar bastante a saber o que você está errando. Então, vamos passar aqui para a outra. Escolha a palavra certa. Eu já escolhi ali, eu mostrei para vocês no Bersuggest. Tá certo? Como a gente encontra essa palavra-chave, né? Então, é justamente isso, você encontrar a palavra-chave aqui. Se você quiser disputar uma palavra-chave maior, você pode, tá? Você tem duas formas de fazer isso aqui. Você pode escolher uma palavra-chave que tem muito peso, por exemplo, se eu fosse colocar aqui SEO, tem algumas SEO, 33 mil buscas e 100, as variações, mas você consegue aqui identificar se o nível de dificuldade é muito grande, tá? Abaixo de 20, o nível de dificuldade, ele é razoável. Tem outras ferramentinhas aí que você pode, esse Mzinho aqui, o MozBar, pode te ajudar a identificar isso. Instala ela, vai clicando ali, vai fazendo a pesquisa, senão vai ficar muito grande aqui o vídeo. Outra forma também que eu falei que eram duas é escolher a palavra-chave de acordo com o volume de buscas. Não é ideal você pegar a mais buscada, porque se é a mais buscada, também tem mais gente disputando. Então, você pode escolher essas outras palavras aqui, técnicas para blog, dicas de SEO, mas tem que ver a quantidade, tem que balancear aí a quantidade de resultados, também de buscas mensais, que é aqui esse site que mostra. Também não adianta você botar uma palavra-chave que seja com pouco volume, mas que ninguém procura, ninguém encontra. Ou seja, quando a pessoa encontrar, o conteúdo tem que ser bom. Realize o objetivo da busca. Se a pessoa estiver buscando por essa palavra, quando ela alcançar o seu blog, o seu site, o seu artigo, ela tem que resolver o problema dela, porque senão também a pessoa bate e volta e não adianta você botar várias palavras-chave e não botar o conteúdo de acordo. Tá bom? Sempre que você fizer uma busca, observa o conteúdo, SEO para blogs, vão ter anúncio, ou seja, é uma palavra disputada aí, tem algumas palavras-chave aqui também que você pode usar para ranquear. É bom você adicionar essas palavras-chave no seu artigo. Analise o que as pessoas estão falando para construir um artigo que tenha um pouquinho de cada coisa disso aí, que extraia o melhor de cada um e que construa um artigo de qualidade seu também. Então observe os primeiros resultados da busca de escrever seu conteúdo para saber o que você coloca no seu artigo. Use a RLA Amigáveis, o meu título é SEO para blogs e sites, dicas para ranquear, então vou ter aqui dicas de SEO para blogs, que é uma das palavras-chave. E evita de mudar isso aí, depois que já estiver colocado ali, evita de você mudar isso aí, o slug, você muda aqui, link permanente, cadê? O slug do RL, porque se você mudar o que estava ranqueado, você tem que começar a ranquear de novo. O que você fica mudando, então o que já estava ranqueado é como se você criasse uma nova página e excluísse a outra, entendeu? Ou então faça um redirecionamento. Use palavras de cauda longa, o long tail. Então o que é isso? Quanto maior for a sua palavra, maior seria a cauda dela, mas também diminui a quantidade de buscas. Então você tem que achar o meio termo aí entre uma palavra que é buscada, mas que tenha um volume de buscas assim que justifique que você ter o trabalho para poder fazer aquilo ali. As pessoas acham que quanto mais buscada é a palavra, melhor, mas não, porque é mais buscada, mas também tem mais gente competindo. Escolha palavras de nicho, quanto mais específica, melhor. Ou seja, quanto mais você vai nichando. Então assim, vamos fazer um exemplo. Calda curta, pizza, muitas buscas, mas pouco focada. Pizza de calabresa, é um pouquinho mais focada, ou seja, é uma pizza de calabresa. Então tem menos busca, mas você também busca estar direto naquele resultado. Pizza de calabresa com borda recheada, com catupiry. Então passa a ser uma palavra de cauda longa. Se você ainda bota, de repente, uma localização, tipo assim, em São Paulo, mais ainda, em São Paulo, na Moca, sei lá. Então mais específico você vai sendo. Quanto mais você bota palavras, mais cauda longa é esse teu artigo, menos buscas, acesso a essa palavra-chave, mas em compensação, quando a pessoa encontra, é extremamente específica, tá? Não adianta você anunciar uma pizza para o Brasil todo, se quem vai consumir, onde você consegue entregar na sua região. Realiza o objetivo da busca, ou seja, se o objetivo da busca é falar sobre SEO para blogs, então seja específico no seu artigo, seja relevante, um conteúdo relevante para quem encontrou. Então observe os primeiros resultados da busca antes de escrever o seu conteúdo. A gente já falou, faz uma análise, para quando começar o seu conteúdo, você já está municiado e bastante informação. Use URLs amigáveis, já botei aqui, dicas de SEO para blogs. Você consegue configurar isso aqui na parte links permanentes, você pode colocar aqui o nome do post, você pode colocar padrão, que o WordPress padrão vem aqui, P123, que seria o número do post, você pode colocar com data, você pode colocar vários artigos aqui, mas o que eu recomendo é botar o nome do post. O Yoast, ele faz uma configuração personalizada disso, está aqui, é bem interessante. Atualize o seu conteúdo, tem vez que você coloca um conteúdo ali e o Google entende que esse conteúdo é um conteúdo antigo. Então você começa a ter conteúdos que são bons, bem ranqueados, que com o tempo vai passando, as pessoas vão colocando, surgem novas atualizações, novidades, e seu post não pode ficar parado no tempo. De tempos em tempos, você volta lá, adiciona, só que você tem que pensar o seguinte, coloque títulos que ajudem, imagina você botar assim, 15 formas de ranquear seu site com SEO para blogs. Aí você surge uma que são 16, 17, aí você tem que mudar o teu endereço e quando você muda o endereço você perde aquela URL que já estava linkada ali. Você tem que mexer aqui, de 15 para 16, para 17, aí começa a perder. E se for no final aqui em 2018, aí vira 2019, você tem que atualizar, tem uma coisa, você mexe na URL, cara, você vai perder todo aquele juicy, todo aquele histórico que você tem de visualizações ali. Então, bote melhor, apesar de colocar a lista ser bom, pensa de uma forma que quando você precisar atualizar seu conteúdo, você não vai perder aí o título e o URL aqui, tá certo? Então assim, se o teu conteúdo está na primeira posição, não descansa, porque vai ter a maior galera pesquisando o seu para ver o que você está fazendo. Então, é como se fosse uma disputa cabeça a cabeça ali, você esteja sempre atualizando o seu conteúdo, olhando o que as pessoas estão fazendo, se alguém te passar, você vê o que ele fez para te passar e vai adicionando o seu conteúdo, tá? Se tiver nas posições entre a segunda e a quinta posição, você está perto ali também, então vai, cara, o negócio é monitoramento sistemático, você tem sempre que está acompanhando o que está acontecendo ali. E se você tem conteúdo assim entre a sexta e a vigésima posição, quando você começa a aparecer nos resultados de busca nos primeiros, ali que você tem que aproveitar que está começando a visibilidade, pega a palavra-chave, vai adicionando, vê o conteúdo de outras pessoas que estão ali junto também, vê o que elas estão colocando, vai adicionando tudo no seu post, no seu artigo. Daí que a atualização entra como uma ótima ferramenta para isso, tá certo? Então, assim, é como se você nunca tivesse descansado, tá? Isso a gente está falando de um post, tá? E não adianta você ter o melhor post do mundo num site ou num blog que acabou de ser lançado, porque ele não vai ter autoridade ainda, o domínio não tem autoridade, porque tem pouco tempo, tem poucos posts. Essa autoridade você vai construindo com uma frequência, a quantidade de posts que são colocados no seu blog e a quantidade, assim, que é crescente, ou seja, um blog com 20, 30, 40 artigos é muito pouco ainda, tá? Então, assim, a estratégia é você ir colocando constantemente e não falando somente sobre o mesmo assunto, você fala sobre um assunto, bota outros posts, satélites, para poder ranquear essa página, não fica disputando energia com essa página, então, assim, você cria um post sobre pizza de calabresa, depois essa página vai criando outros posts de pizza, linkando com essa pizza aqui, que aí você vai fortalecendo essa. E esse aqui, por exemplo, você bota 1.500 palavras e nos outros você bota um pouquinho menos, 1.000 palavras. E você consegue controlar isso, quando você vai selecionando, ele vai aparecendo aqui, uns 5 blocos, 114 palavras. Se tiver algum conteúdo levando o seu site para baixo, exclui ele, às vezes você tem conteúdos antigos no seu blog, conteúdos de, sei lá, 3 anos, que estão mal ranqueados, que estão com erro, que estão com muitos links, que estão com links ruins, enfim, coisas que você começou a escrever 3, 4 anos atrás que você não era tão bom quanto você se tornou e que, de repente, pode estar atrapalhando. Então, acho que vai colocando conteúdo novo, se tiver algum ali que é ruim, você pode excluir, aos poucos, para evitar que esse conteúdo com erro, que não está legal, você atrapalhe o rendimento do seu domínio de uma forma geral. Mas, assim, aí você tem forma de fazer redirecionamento para poder aproveitar um pouquinho o justo daquilo ali e redirecionar para outros, entendeu? Mas, assim, a melhor forma é corrigir. Use o Search Console do Google, né, para você poder ranquear. Aqui não vou nem acessar a ferramenta, não, mas, assim, você vem aqui e você consegue acompanhar, né, o que está acontecendo, as palavras-chave. Mas, quando você coloca um post no ar, vale a pena você já pedir para o Google indexar por ali. É uma super varmeada também. Se eu for fazer um vídeo sobre o Search Console, vai ser um vídeo grande já, então, aqui vou passar reto. Use essa ferramenta que ela é muito útil, tá certo? Para você fazer acompanhamento. Hoje em dia, assim, o maior dos acessos já ultrapassaram o de desktop, ou seja, você tem alguns conteúdos que são acessados por 70% por celular, por smartphone, né. Então, o seu conteúdo tem que ser mobile-friendly, ou seja, você tem que ser amigável para os celulares, para os smartphones. Então, aqui está dizendo que são 50%, mas, assim, tem muitos conteúdos que já batem 70%. Então, já é uma realidade. O que era futuro, hoje em dia, já se tornou uma realidade, principalmente do público jovem. Tem os aplicativos que mostram, assim, como é que você fica nos dispositivos, acessa, né. E tem um testador também do Google, próprio Search Console, e você consegue ver se está ok para dispositivos móveis, tá certo? Invista em BuzzContent, ou seja, aproveita coisas que estão acontecendo, vai ver se tem um evento, tem pessoas que estão bombando, artistas, shows. Por exemplo, há pouco tempo atrás teve aquela anime lá do Caneta Azul, várias pessoas lançaram conteúdo sobre Caneta Azul. Como é fabricada a Caneta Azul, foi um dos que eu vi, assim, que é genial, o cara já pegou aquilo ali e aproveitou. Várias pessoas falando sobre isso para aproveitar aquele movimento de busca que está acontecendo e para mostrar para o Google também que você está antenado. Isso é uma coisa que funciona também. O Buzz é o burburim, conteúdo de burburim. Seja visual, as pessoas gostam, memorizam mais fácil o que é visual. Então, trabalhe com imagens, trabalhe com vídeos, com infográficos, usa também isso para poder ranquear. então, toda imagem também ela tem um nome, arquivo, então você pode colocar ali que ajuda a ranquear. Em vez de imagens001.jpg, você bota seoparablogs.jpg e na imagem você bota aquele altzinho, você bota descrição, você bota conteúdo alternativo, vai botando itens que vão ajudando, ou seja, a imagem passa a ser mais um item para você colocar no seu artigo. Post satélite, ou seja, então, por exemplo, se você quiser ranquear alguma coisa para pizza, por exemplo, pizza de calabresa, você pode fazer como fazer massa de pizza, qual o melhor queijo para usar na pizza, você faz vários artigos satélite em volta, todos linkando para esse principal, porque aí você vai fortalecer esse principal com uma autoridade, ou seja, tem vários artigos de pizza linkando para um artigo principal e esse aqui vai ganhando autoridade, porque não vai fazer muito sentido você ter vários posts disputando o mesmo espaço no blog, então você constrói vários para fortalecer esse principal aqui, tá bom? Vou mostrar para o Google que você é autoridade naquele assunto. Encontre snippets e otimize para eles, ou seja, então o snippet é isso aqui, quando você coloca um conteúdo que é ótimo, ele cria essa partezinha aqui, que ele pega um mix dos 10, eu acho que são... então assim, o snippet é o seguinte, quando você cria um conteúdo que é muito bom, você tem a chance de aparecer em cima de todos os resultados com essas interações aqui, tá vendo? Você vai aparecer na frente de tudo porque é um resuminho, tá? Então assim, isso aqui às vezes você... é uma forma de você aparecer acima do que está em primeiro lugar, tá certo? Então fica uma dica aí que é bem interessante, todo mundo quer aparecer ali, e realmente é... é uma forma de otimizar. São os fragmentos de informação espiritualizados pelo Google para que o usuário encontre informação em busca de forma mais rápida, mais fácil, sem necessidade de entrar no... no post em si, ou seja, esse é o pequeno resuminho ali. Remova backlinks negativos, isso antigamente o pessoal falava, que o backlinks era importante, o pessoal saia botando em tudo que é site, tá? Então você queria ranquear para pizza, você botava até num site que falava de moto, se tivesse algum lugar para você colocar ali, você ia pizzaria e tal. Então assim, o link, o backlink, ele tem que vir de uma fonte que tenha relação. Se você espalha o seu link aí por vários lugares e você tem um monte de link ruim chegando no seu site, isso pode atrapalhar. Então também é considerado spam, né, pelo Google. Já coloquei aqui em Vista em Long Tales, na verdade, que é o da Longa, né, são as palavras-chave. Tenta colocar não as principais, mas as que tem, sei lá, três, quatro palavras. você vai ter menor quantidade de busca, mas também a busca vai ser mais específica e a chance da pessoa encontrar o resultado ali é grande. Então no caso de uma compra, é a mesma coisa. Se você botar um anúncio de mochila, a pessoa pode chegar no teu link, mas, pô, mas é assim, ah, não, mas ela queria uma mochila impermeável 60 litros. Tá? Então assim, se você botar mochila impermeável 60 litros, que é a cauda longa, a chance de quando a pessoa clicar ali encontrar, é muito maior dela ficar satisfeita com o resultado que ela encontrou o que ela queria. Então assim, investir em palavras-chave de cauda longa menos concorridas é mais fácil de ranquear com elas. Tá bom? Insira lentes para outros domínios, ou seja, se o seu artigo é um artigo positivo e você linka para o G1, você linka para a Folha, você linka para sites relacionados, tá? Por exemplo, quando eu falei o G1, não é porque o G1 é um site grande, mas é o G1, por exemplo, se você estiver falando sobre pizza e você linkar para o artigo falando sobre as 10 melhores pizzas de São Paulo, com borda de São Paulo, cara, tudo a ver, porque o Google vai entender que você está fazendo conteúdo de valor, que você também está distribuindo conteúdo para lugares que têm relevância, então você começa a ter relevância também. Isso é muito importante. Mas não adianta você também usar esses links poderosos para linkar um assunto A com outro assunto que não tem nada a ver. Coloca assim, ajuste de links para abrir uma nova página, isso aí o pessoal esquece, vou botar aqui, então quando você coloca o link aqui no WordPress, você tem a opção aqui, vou botar qualquer link, depois eu vou tirar, de abrir em uma nova aba, clica aqui, pronto, fez o seu link, vai abrir em outra página, tá? Então, por quê? Porque se a pessoa está navegando, clica no link, vai para outro e some a sua, isso é ruim para navegação, entendeu? É ruim para o usuário. então o Google entende que quando você está em um conteúdo, abre em outra página, tá certo? Isso ajuda a aumentar o seu SEO, então nunca esqueça de fazer isso, pessoal, não me esquece. Envie as posts com a única certa, o que é isso? Então aquele link ali, por exemplo, digamos que eu estava escrevendo ali, que eu quero linkar para um site que fala de SEO, se eu posso botar SEO para blogs, que está relacionado com o que eu quero fortalecer aqui, na minha palavra-chave, eu posso, no meio da palavra aqui, do texto escrito, colocar meu link, ok, mas muita gente bota assim, saiba mais, ou quer saber mais, e bota o link em saiba mais, quando você bota o link em saiba mais, você está fortalecendo o saiba mais, que não tem muita relação, então não faça isso aqui, não faça isso, se tiver que botar um link, bota o link na palavra que você quer ranquear, e não bota assim, solto, que nem eu fiz, tem que botar no meio do conteúdo, corrija erros, é muito comum, às vezes você vai lá no site console e falar assim, está com um errinho aqui, às vezes você instala um plugin ou alguma coisa, esse plugin pode trazer um erro, você pode estar com um link errado, um link quebrado, qualquer outra coisa assim, que você coloca no teu site, e de repente dá erro, corrija logo, porque site com erro, o Google vai dando menos prioridade, está certo? E também com imagem grande, com outras coisas assim, que vale a pena você estudar e se aprofundar, então tudo isso você vai ter que ir corrigindo no seu site, desculpe perguntas que estão sendo feitas, para você poder responder no seu conteúdo, mas coisa que você não fez ainda, assim, está todo mundo perguntando como é que faz SEO para blogs e para sites, cara, eu percebi isso, eu falei lá, vou fazer um post, aí pesquisei, criei um conteúdo sobre aquilo ali, não adianta você fazer um post para que nada, as pessoas não estão interessadas, então assim, se tem muita pergunta e você identifica que essa pergunta é uma oportunidade de criar um artigo, pega essa pergunta, já cria um artigo sobre aquilo ali, já bota no título do post, entendeu? E usa aquela pergunta no teu artigo, durante o conteúdo, que isso ajuda muito a entender que o Google que você está produzindo conteúdo para atender essa demanda que está ali e a chance de você ranquear é grande, às vezes a diferença também da palavra-chave é um SEO de blogs, SEO para blogs, às vezes o para já faz com que a tua palavra-chave seja mais pesquisada, às vezes a diferença é sutil, então tem que ficar ligado nas palavras-chave e no que as pessoas estão buscando. Espeito resultado pago dos buscadores para criar o seu SEO title, seu título de SEO, o que é isso? Quando você faz aqui, SEO para blogs, então aqui está, está vendo? Tem um anúncio aqui, SEO para blog, mete o tráfego do site, então se tem gente anunciando, é que tem gente procurando, está valendo a pena, então fica ligado que as pessoas estão anunciando, porque com certeza se tem gente anunciando, então é sinal que aquilo ali é alguma coisa interessante para você fazer. Encontre oportunidades de links, isso aí é quando, se você vê que tem pessoas falando sobre um tal assunto, ah, 15 sites que falam sobre o assunto tal, e o seu site fala sobre aquele assunto, manda um e-mail para a pessoa lá, o proprietário do site, falando, ah, meu site também, meu artigo também fala sobre isso, de repente você consegue que ele insira o seu site, seu artigo naquele link ali, vai ser bom para ele que ele vai conseguir produzir um conteúdo melhor e bom para você que você vai ganhar um backlink, tá bom? Então fica olhando aí o que as pessoas estão pesquisando, é a lista das 15 melhores pizzarias de São Paulo com pizza com borda tal, vai que você manda uma mensagem para o cara falando, ah, uma pizzaria, tem uma pizza tal, manda foto, manda material, vai que a pessoa inclui o seu endereço, inclui o seu site, inclui o seu link, tá bom? Isso aí vale a pena. Links quebrados ou com erro de outros sites que você tem o link perfeito para oferecer no lugar. O cara tem uma lista de 15 pizzarias que fazem a pizza com bola recheada em São Paulo. Só que uma pizzaria fechou e o link está lá de bobeira. Então você pode entrar em contato com essa pessoa e falar, cara, você pode substituir esse link, o link está quebrado, vai ruim para o seu site, aí você manda no link da tua pizza, ao invés de tirar ou deixar o site dele com problema, você está sendo proativo oferecendo para substituir aquele link e resolver o problema dele. Isso é uma coisa interessante. Inspire-se em anúncios pagos nas redes sociais para criar suas metas de inscrição. Então assim, os anúncios costumam ser muito persuasivos, tem a parte da cópia muito boa, então vê o que as pessoas estão anunciando, o que as fotos elas estão usando e tenta usar aqui esse material de anúncio pago para criar para você a meta de inscrição. Aqui no WordPress, você tem acesso aqui pelo Yoast, que é isso aqui. você pode colocar aqui, cadê? A meta de inscrição, que quando o Google faz a busca, é isso que aparece aqui. É um pluginzinho que às vezes tem o WordPress e se você não botar o pluginzinho, você não consegue editar isso aqui. Não sai entupindo de link o seu artigo para não botar um monte de link desnecessário, bota só o que for realmente interessante, para o usuário. O foco do Google é atender a demanda do usuário, ter uma boa experiência para o usuário. Então, vai linkando, mas só o que for realmente. Bota para um artigo seu, um link interno, bota para um link externo se tiver alguma pesquisa sendo citada ou então, está falando sobre o Google Search Console, que nem eu botei ali, você bota um link para o Google Search Console para ajudar a pessoa, já que estou falando sobre algum assunto, para poder só clicar ali já ir. múltiplo para HTTPS, o que é isso? Isso aqui, antigamente não era tão importante, era só mais para comércio eletrônico, hoje em dia o Google está priorizando quem tem HTTPS, que é site seguro. Tá bom? Tem uma... Isso aí se botar no YouTube, como é que faz? Você tem várias formas de fazer isso aí de forma gratuita, entendeu? Quando você vai começar um blog, a primeira coisa que você deve fazer é você já colocar o HTTPS. para quê? Para depois que estiver pronto, está tudo linkado, já está indexado, se você tiver que mudar isso, você tem que criar redirecionamento, cara, isso é um chato. Se você muda, o seu site, as páginas, ficam todas sem imagem, perde os links, é horrível. Não cria conteúdo duplicado, é melhor você criar um conteúdo só que seja de qualidade do que você criar um monte de conteúdo que fosse o mesmo assunto disputando entre si. Ou então, usa aquela estratégia de fazer um conteúdo principal e vários satélites. Tá certo? Repostar conteúdo, tá? Muita coisa que é interessante, pode ser uma estratégia, mas você tem que fazer com cuidado porque o Google pune conteúdo duplicado. Incentive o comentário em sua página. Sempre que você tiver um artigo, pode ser em vídeo também, mas assim, mas sempre que você tiver algum artigo, escreve assim, deixe o seu comentário, faz um questionamento, gera a necessidade da pessoa interagir com você, entendeu? Fazer uma pergunta interessante, desafiando o usuário a tomar uma ação. Então, usa essa chamada de ação para estimular o leitor a deixar um comentário que isso te ajuda a ranquear, porque toda vez que ele bota um comentário ali, são mais palavras-chave, o Google entende que é relevante que as pessoas estão interagindo, que está causando reação nas pessoas, tá? Identifique que ponto de sede do seu site melhores. Como é que você faz isso? Vai lá nas estatísticas do Analytics para a gente ver quais são as páginas que as pessoas principalmente estão saindo, pode ter uma página que todo mundo chegue e sair, a gente chega e sai, chega e sai, ou seja, cara, essa página não está boa. Então, vai lá, corrija a página e vai vendo o que vai acontecendo, tá? É lógico que essa ação e reação demora para você fazer, identificar o que está acontecendo, mas vai monitorando, tá? Monitorar principalmente. Usa Reading Tags, que é o H, H1. Por exemplo, toda vez que você faz um post, esse aqui é o H1, que é o Reading principal, só pode ter um no teu site. Você vai ter, aqui aparece H2, tá? Você pode mexer aqui, atualizar. Você vai ter o H2, que seria um segundo nível. Dentro, você vai criando hierarquia de título. Não faz isso com bold, com esse Bzinho aqui, não, porque ele não vai gerar essa hierarquia. Então, é como se você tivesse um título, um subtítulo, um subtítulo, tá bom? Então, H1 é o título principal, H2 são os outros títulos principais, que dividem o seu conteúdo. Não é bom criar espaços de texto muito longos sem um H, desses aí. Dentro do H2, você pode colocar, classificar aqui, H3, tá vendo? E dentro do H3, você pode botar H4, isso vai até H6, mas não precisa. Normalmente, o pessoal usa mais H1, que é o título H2, e H3 como muito. Às vezes, vale a pena você botar aqui um H4, para ir se subdividindo. E toda vez que você bota também tua palavra-chave dentro desse, do reading, configuração do cabeçalho, você vai ajudando a fortalecer também para aquela palavra-chave. Mas também não pode ter exagero, também o Google identifica quando você tem exagero dentro da semântica, ou seja, você só repete aquela palavra. Tá bom? Então, isso é uma dica. Escreva os conteúdos, não adianta você fazer isso tudo, mas o conteúdo de forma uma bosta, né? O conteúdo não pode ser ruim, senão a pessoa começa a ler o primeiro parágrafo, fecha o saco e vai embora. Ser significativo, ou seja, dentro da semântica, você tem que fugir daquilo que faziam antigamente, que a palavra-chave era SEO para upload. O cara pegava a palavra-chave e copiava um monte. Isso que o Google entende, que dentro daquilo ali você está falando de SEO para blogs, aí você está falando de WordPress, você está falando de títulos, você está falando de estratégia, você está falando de técnica, você está falando de dicas, você está falando de artigos, você está falando de várias palavras que coincidem com a palavra SEO para blogs, entendeu? Como é que você identifica, por exemplo, uma palavra que é escrita igual com significado diferente? por exemplo, manga de camisa e manga de fruta. A manga de fruta, quando falar sobre isso aqui, vai citar árvore, folha, plantação, sabor, fruta. E quando for manga de camisa, vai citar moda, loja, tecido, botão, enfim, aí o Google, pelas palavras pessoas que estão ali no mesmo artigo, o Google consegue entender o que está falando, está tendo nexo, está tendo conexão, tá? Então, não adianta você botar qualquer texto, botar a mancha de texto e sair botando a palavra-chave como o pessoal faz antigamente, porque o Google, hoje em dia, consegue identificar isso aí com clareza. A pessoa clicou, foi para o seu post, tá? Chegou aqui, bateu, voltou, cara, senão o teu conteúdo é ruim. Então, assim, atenção para, bota imagem, escreve bem, os primeiros parágrafos, bota um conteúdo de muito valor para evitar o leitor bate e volta. Ou seja, o Google consegue identificar o tempo que o usuário está no teu site, interagindo aí, consegue meio que identificar e consegue ver se aquele conteúdo foi útil ou não. consistência nas postagens, determina uma frequência, não adianta você botar um blog no ar, primeiro dia bota 40 post, dia seguinte bota nenhum, passa o mês e não bota mais nada, mês seguinte bota mais 30 post. Então, assim, cara, bota de um por semana, dois, três por semana, um todo dia, de acordo com a sua consistência, eu sei que é difícil, tá? Por isso que no início é indicado você não ter, quando a pessoa começa a trabalhar com, produzindo conteúdo, não é indicado a pessoa começar com dois, três, quatro blogs ao mesmo tempo, porque senão a pessoa não consegue administrar. Você tem que gerar conteúdo, você tem que gerar correção, você tem que fazer monitoramento, então, criou um, cara, faz ele até dar certo, vai postando conteúdo, postando, postando com frequência, dois por semana, três por semana, mas vai botando conteúdo de qualidade, sempre, tá bom? esse aqui eu já falei que é consiga tráfego do Google Image, ou seja, como botar a sua palavra, você coloca, faz o SEO dela também, botando o nome no título, e botando o alt, a descrição, o Mois Barro, eu já falei também, que é aquela extensãozinha do Google que ajuda você a identificar nos parceiros, quais são as palavras-chave, quais são as autoridades do domínio, do merecimento. Outra dica, assim, que caprichar no orgânico é bom, mas você pode também usar o Google Ads com sabedoria para poder ter resultados positivos, também nessa... As pessoas costumam sempre clicar na primeira página, dificilmente alguém começa a ir na segunda, terceira, quarta, quinta, então, assim, se no início você quiser gerar tráfego para o seu site e achar que vale a pena você ranquear aqui, com um anúncio, aí depende da sua estratégia, tem que avaliar, tá bom? Não use páginas diferentes para competir com a mesma palavra-chave, ou seja, você criar 10 artigos falando sobre pizzas de calabresa, com borda recheada, em São Paulo, na moca, não adianta você ter vários, aquilo que eu falei. Você cria uma dessas e outras auxiliares, mas não adianta você criar 10 páginas falando sobre pizza. É investir seus esforços na otimização de conteúdo para que ele atinja maiores posições do que fazer vários conteúdos sem tanta qualidade sobre o mesmo assunto, mas que não irão ranquear bem, tá? Monitoramento, para mim, é uma das coisas mais importantes. Monitora o tráfego do seu site e soluciona um problema rápido. se você sentir que um site tinha muito acesso e está começando a cair, o que está acontecendo? É porque sinal que alguém ultrapassou, sinal que de repente aconteceu alguma coisa, tem algum erro, sinal que a página está com algum problema, enfim, podem, o site pode estar fora do ar, enfim, você tem que avaliar ali, está sempre monitorando. É testar a melhor forma de encontrar as melhores técnicas e dicas do SEO para blogs e sites. É isso. você tem que estar sempre testando ali. O melhor amigo de quem trabalha com SEO é teste. Teste, vê resultado, teste, vê resultado, vai sempre aplicando, sempre estudando também, porque o Google vai mudando, vai adicionando algumas regras novas no algoritmo e isso pode impactar diretamente no resultado. Vou deixar lá embaixo alguns links, primeiro link da hospedagem, eu estou super satisfeito com a minha hospedagem que é da Hostinger, a instalação do WordPress é num clique, super simples. Vou deixar também o link de um vídeo que fala sobre estratégias que você pode usar para trabalhar com a internet, ganhar dinheiro com a internet, que pode te ajudar muito. Criação de blogs, criação de vídeos no YouTube, outras ferramentas, Instagram, Facebook, enfim, tudo, super completo, completão, né? E vou deixar ali embaixo esse link de outros artigos que eu falo que podem complementar, tá bom? Então se você gostou desse assunto, deixa o seu comentário e dá um ok, dá um joia no vídeo e vai lá também, eu vou deixar o endereço ali, vai lá também no blog, deixa um comentário, dá uma olhada nos artigos, são artigos que falam sobre SEO, sobre WordPress, sobre marketing digital e para te ajudar você na sua caminhada e conteúdo de muito valor, tá bom, gente? É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí,